Aproveite a quadra festiva. Promove a solidariedade e o respeito pela vida. Partilhe emoções e bons momentos com o seu próximo. Faça manutenção da sua viatura. Respeite os sinais de trânsito dentro e fora das localidades e conduza com cuidado. Faça deste fim de ano um momento de cultura, desporto e lazer. Quadra festiva feliz para o bem-estar das famílias. JMPLA. Paz e patriotismo. Rumo a um futuro melhor.